Na segunda e última reportagem especial sobre drones, o repórter Cid Queiroz vai mostrar como essas aeronaves não tripuladas estão ajudando as forças de segurança no combate à criminalidade. Nas grandes cidades brasileiras, como Rio, São Paulo e Brasília, os drones começam a atuar no apoio às ações dos órgãos de segurança. No combate ao crime organizado, por exemplo, o equipamento permite a visualização remota de áreas perigosas, preservando a vida de policiais. Na investigação criminal, eles também são muito úteis. Os drones podem ser usados de diversas maneiras no trabalho da Polícia Civil, aqui também no nosso Instituto de Criminalística. Os drones fazem um trabalho que só seria possível no passado com o uso de helicópteros. Então, o drone faz fotografias aéreas, filmagens. A Polícia Civil está se beneficiando muito, principalmente a perícia, do uso de drones. Então, a gente sentiu essa necessidade de termos policiais civis prontos para operar os drones, com segurança, aplicados na área de segurança, e que pudessem replicar esses conhecimentos para outros policiais civis. Então, foram enviados oito policiais para Miami, na Flórida. Fizeram um curso lá específico para servidores da segurança pública, para uso de drones. O uso de drones na segurança pública foi feito pela primeira vez pelas Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. O uso no controle de fronteiras poderia ajudar no combate ao tráfico de drogas e de armas. Além disso, essa tecnologia empregada no combate à violência tende a se desenvolver cada vez mais. Atualmente, já tem uma tecnologia muito interessante, que é disruptiva, ou seja, ela quebra todo um paradigma, que são os mini-drones, são drones do tamanho de pássaros, que você joga um enxame contra uma posição. Você, em vez de disparar um drone, você dispara 200, 300, do tamanho de uma pomba. Com isso aí, inclusive, você pode minimizar problemas de resistência, numa invasão de comunidade. Os departamentos de trânsito de vários estados já estão usando drones para flagrar motoristas cometendo infrações. Não há nada na legislação sobre o assunto, mas o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, que disciplina o uso de drones, previne o uso de imagens sem autorização das pessoas. Este e outros temas estão sendo discutidos no Congresso. É preciso levar muito a sério, porque a utilização desses objetos voadores pode implicar em vários problemas. Ofensa à privacidade das pessoas, pode também ter implicações no campo penal com a utilização desses veículos para transporte de mercadorias para presídios ou em áreas que estejam conflagradas ou em áreas onde o tráfego funcione. Nós estamos lutando para que no Congresso se tenha uma regulamentação sobre isso.